Fábio Novo, pré-candidato à Prefeitura de Terezina pelo PT, fala a influência de Lula e Bolsonaro na eleição na capital Terezina. O próximo prefeito de Terezina precisa ser alguém que tenha capacidade de dialogar, inclusive, com quem pensa diferente de você. Tem várias pessoas que votam no presidente Bolsonaro e que entendem hoje que o Fábio Novo é uma pessoa que, inclusive, consegue dialogar com eles. O meu vice é uma pessoa. Então, assim, nós vamos ter a capacidade de romper essa barreira com muito equilíbrio, com muita segurança. E aí nós, graças a Deus, temos feito o quê? O que a política manda. Dialogar, conversar, inclusive tentar minimizar essa polarização que temos hoje no nosso país. E aí as palavras de Fábio Novo, com referência aos dois ex-presidentes. É, bem aí o Eliezer acabou de fazer um comentário interessante. Ele cita o atual pré-candidato à vice, né? Porque votou no ex-presidente Bolsonaro, enfim. Então, o que se mostra aí? Se mostra uma atitude de grandeza, de contemporização e do agregar. Porque o projeto maior não é um projeto partidário, simplesmente, único, exclusivamente. Mas é um projeto de reconstrução da cidade, que é o discurso do pré-candidato Fábio Novo, de reconstruir a cidade. O Chico, quantas vezes já não falou, eu falei, você, e ouvimos a problemática do transporte público coletivo de Terezina, que não está mais em pauta. Se você prestar atenção, é como se tivesse as coisas normalizadas. E não está normal, Magela. Nós não temos transporte público coletivo na capital de Terezina. É a única cidade do Nordeste, por não dizer do Brasil, que está com uma deficiência de quase 100% nessa área. E aí, nós não vemos aí uma, digamos assim, uma congregação em torno disso e de tantos outros problemas. Eu acho que é um gesto, uma atitude de grandeza, na minha opinião, que revela que a dinâmica desse processo eleitoral é unir para reconstruir. Bom, e mais uma pré-candidatura confirmada, né? A Prefeitura de Terezina, dessa vez, Lourdes Melo, pré-candidata à Prefeitura pelo PCO, confirma, então, portanto, sua pré-candidatura. Ela não tinha falado com ninguém ainda, viu, Magela? Não tinha falado com ninguém. Falou em primeira mão com a AudioTV. E foi lá, também, onde estava o Fábio Novo? Lá no evento do PT, foi. O pessoal concentrado nos novos petistas que estavam chegando acima. Os neopetistas? Exatamente, eu já tinha gravado com eles e aí, no momento dos aplausos, eu vejo aquela figura indo tomar água e eu fui tomar também. Professora Lourdes Melo. Vamos acompanhar, então. A eleição em si é um momento que a gente pode estar expondo as nossas ideias que nós defendemos independente de eleição. que é uma luta, uma luta para modificar o Estado opressor, o Estado explorador, que é o capitalismo. E nós vamos estar, não podemos deixar de perder essa oportunidade de ser candidato. A situação jurídica tem segurança para a senhora? Ah, nós somos um partido que ele tem anos e anos de existência. Temos sim. Bom, está aí as palavras. Meu querido Eliezer, você mostrou aí qual foi a novidade mesmo. Até então ela não tinha aparecido como pré-candidata oficialmente, abertamente. Agora colocou de forma pública. Eu pensei que ela estava aí, era para tentar cooptar algum pré-candidato da velha da Pachapa, do PCO. Não temos como afirmar isso. Agora a pregação aí, do anticapitalismo com o raibanzão de lente verde, está lá por cima, hein? Ela contou as pesquisas, né? E falando... Contou 0,0 alguma coisa. E falando em pré-candidatos, né? Vamos trazer bem... Mas com todo respeito, é claro. Todo mundo, democraticamente, tem o direito de se expressar, de colocar seu nome. Será a nona ou décima eleição majoritária. Cumprir seu papel num processo eleitoral, né?